É a tropa do Fox 6, a concorrência chora. Esse é o Chelsea no beat. Pervert no perpente. Em um dos paredões. Média e Funk Fox 6 9. Até a próxima! Marrete é bem cheiroso, gostoso pra elas Marrete é bem cheiroso, gostoso pra elas A mamãe já deu pras piranhas, rei delas A mamãe já deu pras piranhas, rei delas Enquanto o parede ela tá tipo camasutra Enquanto o parede ela tá tipo camasutra Vem pro te, com a tropa dos dois chiques Pula, pula, vem pro te, com a tropa dos dois chiques Pula, 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 pula Vem pro te, vem pro te, com a tropa dos dois chiques Não copie a sua amiga, seja diferente Não copie a sua amiga, seja diferente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela deu pro vapor, você dá pro gerente Se ela saou no pau, vixe Engravidou, vai ter um menino Engravidou, vai ter um menino Quem manda tudo, a xeraca com os bandidos Quem manda tudo, a xeraca com os bandidos Vidro fumei, fuma no vários back Só no último volume escutando Felipe Reti, do jeito que ela gosta Jotama reto demais Os menões sagais, é o que te satisfaz Para a janadinha, com contatinho do baile Para a janadinha, com contatinho do baile Para a janadinha, com contatinho do baile Ela desce, ela sobe, ela vai no chão sorrindo Solta o chãozinho, um beatzinho de bandido Vai descendo, vai quicando Vai descendo, vai quicando Ela gosta dos menas que é tralha Do game se paiva Quem entra no carro de ladrão do maquiata A série de fumaça Já fuga um papuca As bebê é quente ou tá com o vento na loucura Curtir na maluca Todo dia é festa Elas gostam mesmo, é dos carinha que não presta O ponte passou só de nave Ela não resistiu Quando viu nós passar, fez assim O ponte passou só de nave Ela não resistiu Quando viu nós passar, fez assim O jadeu tá aí Hoje vai arrebentar com ela É que o jadeu tá aí Hoje vai arrebentar com ela É aquela flecção na tcheca Flecção na tcheca 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 Então confessa, passe Mesmo que tu gostar de malandro Tô observando Você vem jogar minha cinturinha Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Tô observando Ela fica assanhada Passar em traficante Tem a loura, morena, branquinha e a ruiva A loura, morena, branquinha e a ruiva O Gavi bate, tua bunda pula Quando o Gavi bate, sua bunda pula Pula, 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 pula Pobo, pula, pula Pobo, bumbum, mas bate Pobo, bumbum, mas bula Pobo, bumbum, mas bate Pobo, bumbum, mas bula Não tenho confiança pra ficante Mas, esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Nossa paixão foi muito puta Hoje era o amor da sua vida Hoje eu sou o filho da minha Chegar minha mãe vai ganhar multa Não vai ter seu homem Nem pedido de desculpas Fui ficar com a bichinha e ela era safadinha Veio jogando o budão e eu no meu pensamento Madeira, madeira, tradeira, madeira Ela jogava o budão e eu no meu pensamento Certa, vai sentar com o bruto Vai ficar com o bruto Peguei sua amiga, me desculpa Beada é pequena A mulher até anda junta Se prepara Eu vou te botar Eu vou te botar Se prepara Eu vou te botar Eu vou te botar Ele nem me abatou Ele nem me abatou Acontece o que aconteça Essa mania de pernil papel A mim na cabeça Matéria de hoje Certo na teta Matéria de hoje Vou passar gelinho no seu corpo Taca a vasoína que ela tá pegando fogo Ai ai Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Ai 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 Aqui na união dos cria Tu sabe qual é o esquema Tempa, tu empata, amiguinha Pode ficar sem problema Vai sentar, vai rebolar Num H de Miralem Vai ficar contatando Num Jipe Reneguei Vai ficar com o Jadeu Num Jipe Reneguei Reneguei, Reneguei Num Jipe Reneguei Adoleta, Adoleta Elas vem sarrando pra ver qual que vai pra treta Adoleta, Adoleta Elas vem sarrando pra ver qual que vai pra treta Tempa, tem ligado, te deu, tapa na cara Te pegou na camocada e sua pera tremeu, ele sou eu Desce com os doze, entendeu? Olha pro cara que te comeu, ele sou eu Desce com os doze, desce com os doze, desce com os doze, entendeu? Passa noite no motel com as famosa de BH Vida cara, bota é meu, sem tempo ir pra eu voar Eu tô cansado, eu tô com os doze, eu tô com os doze Na sucessada Um belo dia eu sabia que ia girar E vou guiar do marinho E a novinha fica louca Hoje o Jete é gostosinho Hoje eu tô com o mel na boca Veio um salve no gelzinho E ele é vida louca Tá no contato e faz louca Tu sabe, amo os teus peitos Nele mostra o meu talento Tu sabe, amo os teus peitos Nele mostra o meu talento Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Aí eu me concentro Minha cara te faz doida Vou te dar beijo na boca Beijar seu corpo inteiro Te deixar muito louca Vem, vem dançar Tipe no seu povozão Vem, 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 vem Eu desfuga Quando quer prazer Liga pra mim na madruga Pede com carinho Que eu satisfaça as loucuras Gostar de se envolver E toda noite me usa Me abusa, eee Então fica ligada Se bater saudade Eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe Se eu te manter acordada Vamos passar essa noite Igual na noite passada